Embora todos vivam na África, cada espécie de zebra tem sua própria área de origem. As zebras das planícies vivem nas pastagens e florestas sem árvores do leste e sul da África. A zebra de Grieve vive nas paisagens áridas da Etiópia e do norte do Quênia. A zebra da montanha é encontrada na África do Sul, Nâmbia e Angola. Esses animais são um dos mais icônicos de toda a África. São facilmente reconhecidos pelo padrão de listas que chama a atenção nas paisagens africanas. Mantendo-se vigilante para sinais de leões, hienas, leopardos e guepardos, o rebanho está sempre atento ao perigo. E mesmo quando são pegas de surpresa, as zebras têm algumas armas poderosas para se defender dos predadores. Uma dessas armas é seu coice. Quando a zebra dá um coice certeiro na vítima, ele pode se dar muito mal. A força é tão grande que até mesmo uma leoa voa. Muitos animais já sofreram com o poderoso coice de uma zebra. Porém, os mais comuns são justamente outras zebras e, claro, os leões quando as atacam. Geralmente, nesses coices, o resultado vai depender de onde o coice pegar. Se for em uma pata, por exemplo, ela pode quebrar na hora. O animal atingido pode ficar sofrendo por dias com ferimento até morrer. Mas se pegar em uma parte mais desprotegida como a cabeça, a morte pode ocorrer no mesmo momento. Já foram registrados diversos acontecimentos onde zebras mataram outros animais que entraram em seu caminho. E elas deixam bem claro isso. Se vacilar, vai morrer. 1994 Magain A M qua A A 10